Daniese Santiago Não ri que não tem nada engraçado Só desabafem, não precisa aceitar Vou ajudar nossa amizade, mas podia melhorar Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir, se prometer e me jurar Não me deixe por nada nesse mundo Confesso ainda sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonada Todos foram assim porque eu amei, não vale nada Então deixa eu te provar ser diferente Prometo ser sorrida aqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Só vai chorar de emoção, esse sorriso vai virar Virar rotina Vai virar Daniese Santiago Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir, se prometer e me jurar Não me deixe por nada nesse mundo Confesso ainda sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonada Todos foram assim porque eu amei, não vale nada Então deixa eu te provar ser diferente Prometo ser sorrida aqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Só vai chorar de emoção, esse sorriso vai Virar rotina Vai virar rotina Obrigada, Betê Obrigada, Daniese